E eu estou a falar, eu estou a falar e estava-me lá um peixe a comer para dentro, a trazer para a linha para dentro. Oh Corroia, há grande sísima martelo, Corroia. Sabe o que é isso? Um tapete de peça, para meter no alto de entrar. E grande raia, caralho, foda-me com a Zola Ladrão. Uma raia? E grande raia, foda-me, eu estou a ver com a Zola Ladrão. E eu pareço que já tive lá uma a puxar também para dentro. Ok, então se você quiser, rapaz, tu não estás carregando, tu não queres comer, tu estás só aí a mamar na isca, estás danada para mim, estás danada para mim mamar as iscas, danada. É, o meu diabo aí, está onde fica aí? E tu acho que estás meio a apanhar já. E se eu moro, se eu moro. Pois estás, sei que estás me a apanhar. Tu gostas, tens de passar para lá. E grande raia. E grande sísima, foda-me. Que lhe é um rotom, isso aqui é uma raia, é um rotom. Pensa-se em dar uma volta, já está danada para aí. Não. Se é um rotom. Não sei, eu 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 não sei. Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Pisa-se, fraco. Este está a ter. Este está a passar para lá. Ah, já falou, já cortou, cortou a linha. Este está a arrebentou a linha. Este era um par, por isso posso ser certeza disso, então. Este já cortou a linha, filha da puta. Este cortou uma linha. Este era um par, tu vai ter. Ei. Este cortou-me logo um anzol. Deceito a 60, aí já sabia. Repara que isto tem que ser. Isto é um rato. Vou dar de currar a volta. Deixa eu ver se o rato foi. Este é que me cortou a linha. E era um par, e era um par vengétodo. Este também era um par vengétodo. Este também era um par vengétodo. Eu vou puxar, e ainda a ver se é verdade. Já meti aqui. Queres ver? Pensas que é muito... Estão inquietud. Pensa merda, cuidado com o rato disso. É bom, peraí. Samuel, como estás a pescar muito? É porque daqui ao hospital ainda é longo. Para quem não quer aí, pô? Vai já, para o moço. O que é que eu parei? É para o moço, para ir no gole, também. Estou ligado pela casa. Olha por cima as morras, já dá coisa.